Item de número 20, processo número 48500-4214-2014-54, pedido de impugnação interposto pelas 7 gameleiras SA em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que aplicou penalidade de multa por insuficiência de lastro de energia. Relator, diretor Reif Barros. Trata-se de processo administrativo que visa analisar o pedido de impugnação interposto pelas 7 gameleiras SA referente à penalidade de multa aplicada pela CCE por insuficiência de lastro para atender a totalidade dos seus contratos. O consórcio 7 gameleiras foi vencedor do 2º Leilão de Fontes Alternativas, Leilão 07-2012, realizado em 26 de agosto de 2010, comercializando 12,6 MW de energia, com início de suprimento para o 1º de janeiro de 2013. Em maio de 2014, a recorrente foi penalizada por insuficiência de lastro de energia referente à contabilização de fevereiro de 2014, conforme a apuração realizada pela CCE constante no termo de notificação 318-2014. Após analisar os argumentos da recorrente, o Conselho de Administração da CCE decidiu, por unanimidade, na 146ª reunião do Conselho de Administração, não considerar a decisão de indiferimento referente à penalidade aplicada pelo encaminhamento do pedido de impugnação nos termos do art. 29 da Resolução Normativa 545-2013 para a decisão, em última instância, na ANEL. E em 31 de março de 2014, o processo foi amedistribuído. E em 14 de agosto de 2014, por meio do despacho nº 3134, o Diretor-Geral analisou o pedido de efeito suspensivo e decidiu pelo seu indiferimento ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de impugnação da decisão da Câmara de Comercialização e aplicação de penalidade por insuficiência de lastro. O processo foi aqui instruído pela CCE. A Procuradoria não identificou vício de legalidade e opina pela manutenção da decisão impugnável. O art. 29 da Resolução 545-2013 estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis aos integrantes da CCE para a interposição de pedido de impugnação das decisões da CCE em última instância. No caso, em última instância, seria a Diretoria da ANEL, quando, contrária às disposições normativas vigentes, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso no âmbito da ANEL. Importa observar que a insuficiência de lastro ocorreu, pois a geradora havia comercializado toda a sua garantia física no leilão, sem considerar que deveriam ser descontados os montantes relativos às perdas, ou seja, no momento da contabilização, o agente sempre obtinha lastro inferior ao seu contrato. Ao ampliar sua capacidade instalada, o consequente acréscimo de garantia física serviria para fazer frente ao referido montante. Entretanto, como não houve alteração da garantia física, tal incremento não foi considerado pela CCE. Na manifestação ao termo de notificação, a recorrente argumentou que, em síntese, em 6 de maio de 2011, solicitou a ANEL o aumento da potência do respectivo parque eólico de 28,8 MW para 30, que foi concedido pela ANEL. Entretanto, segundo a recorrente, a ANEL se omitiu quanto à alteração da garantia física. E, em 26 de fevereiro de 2014 e 6 de junho de 2014, a recorrente encaminhou às cartas SCG 2014-00226, dígito 1, e a 2014-065, dígito 1, para a ANEL, para a SCG e para o Ministério de Minas e Energia, respectivamente, requerendo a alteração da garantia física de 12,6 MW para 12,8 MW. E, por fim, que se a nova garantia física tivesse sido retificada logo após o requerimento protocolado em 26 de fevereiro de 2014, não haveria insuficiência de lastro na liquidação de fevereiro de 2014, cuja apuração ocorreu no mês seguinte. E, consequentemente, não incidiria qualquer penalidade. No que se refere à solicitação de aumento da potência constante no item 1, a ACCE asseverou que, no pedido encaminhado à ANEL-SCG, não houve solicitação explícita para a alteração da garantia física, o que somente ocorreu em 26 de fevereiro de 2014. Sobre esse argumento, ressalto que, na instrução processual referente ao pleito de elevação da potência de 28 para 30 MW, especificamente à nota técnica 178-2011 da SCG, de bairro de 2014, fundamentou o despacho número 2378, que consta que, recomendação expressa para a ANEL-SCG, para que a recorrente solicitasse à empresa de pesquisa energética o recalco da garantia física conforme se depende do item 12 do referido documento. Portanto, não merece prosperar o argumento de que a ANEL omitiu-se quanto à alteração da garantia física, Pelo contrário, ao analisar o pedido de alteração da potência, a ANEL emanou orientação no sentido de que o pedido de alteração da garantia física fosse encaminhado à EEP-MME. A recorrente também foi alertada da previsão contratual da aplicação de penalidades caso a energia contratada não fosse devidamente disponibilizada. O que de fato ocorreu foi que, ao ter atendido o pedido de alteração da potência, atendido ao recorrente, quedou-se inerte e não diligenciou a Juntep-MME para a adequação de sua garantia física, conforme orientado pela ANEL, o que somente veio a ocorrer nos pedidos formulados em fevereiro de 2014 e em junho de 2014 para a ANEL e a EEP-MME, respectivamente, com vista a evitar a aplicação da penalidade por falta de lastro marginal, conforme exposto na solicitação encaminhada pela ANEL em fevereiro de 2014 e apresentada a seguir. Quanto à alegação da recorrente que, se a ANEL tivesse definido o pedido de alteração da garantia física em fevereiro de 2014, a empresa não seria penalidade por suficiente lastro, imperioso destacar que a ANEL não possui competência para este ato, conforme disposto no artigo 2º do Decreto 5.163, onde a garantia física, a responsabilidade para a definição é pelo MME. Destaco também que a recorrente tinha conhecimento, desde meados de 2011, que deveria solicitar à EEP-MME a alteração de sua garantia física e não o fez. Asevera também que a empresa já vinha sendo penalizada desde a contabilização de maio de 2013, sendo a sua primeira contestação apenas em fevereiro de 2014, conforme a tabela apresentada a seguir. Então, na tabela apresentada a seguir, tem um histórico das penalidades, na certa caminheira, por falta de lastro. E aí, se dá a partir de maio de 2013. Assim, considerando que a EEP-MME não procedeu a alteração de sua garantia física, concluo que a CCA procedeu corretamente na aplicação da penalidade, uma vez que considerou os parâmetros vigentes e homologados no cadastro do agente, e também pelo fato que a simples manifestação de alteração dos parâmetros não constitui elementos suficientes para o isentado da penalidade por insuficiência de lastro. Quanto ao pedido de pugnação, a recorrente retirou os aspectos técnicos rebatidos nos anteriores, e acrescentou que possui lastro necessário ao atendimento do disposto do Decreto nº 5.163.24, e que a falta de reconhecimento meramente formal da garantia física não poderia motivar a sua punição pela CCA. avocou a existência de casos semelhantes, no caso do Porto de Percém, geração de energia SA, onde a ANEL concedeu o prazo para a obtenção de nova garantia física junto à MME. Quanto ao fato da empresa argumentar que possui lastro, e que a revisão da garantia física atenderia apenas a uma etapa formal, e contido no item 1, não é possível acatar essa justificativa, pois o comando constante no parágrafo 2º do Artigo 2º do Decreto nº 5.163 é suficiente, claro, quanto à necessidade da definição dos valores de garantia física dos empreendimentos de geração pelo Ministério da Energia. Quanto à jurisprudência citada pela recorrente citada no item 2, verifico que, apesar de tratar de mesma matéria, possui circunstâncias diferentes. Se não vejamos, a Energia Percém solicitou aumento de potência à ANEL em 23 de junho de 2009 e em 29 de maio de 2012, muito antes da comercialização de sua energia, protocolou o pedido de incremento de garantia física vindo a ser notificada pela CCR apenas em 22 de abril de 2013, ou seja, um ano após o seu pedido no órgão competente para tal. No caso das sete gameleiras, o pedido de aumento de garantia física foi feito apenas em fevereiro de 2014, quando a empresa já vinha sofrendo seguidas penalizações por insuficiência de lastro, desde maio de 2013. Portanto, sem adentrar na especificidade do caso apresentando pela recorrente, não posso afastar sua inércia quanto ao pedido de adequação da garantia física. Dito de outro modo, a solicitação da recorrente poderia ter sido feita com maior antecedência e, se verificando atraso na análise do pleito por parte do Poder Público, que extrapolasse o razoável, poderia ser discutida aqui uma excepcionalidade e, consequentemente, a concessão do prazo adicional, o que não deslumbre. Por fim, quanto aos aspectos jurídicos formais no julgamento da CCR, dentro deles a violação dos princípios da Lei nº 9.784 e do formalismo na aplicação de penalidades da razoabilidade e finalidade, além da culpabilidade da conduta diversa trazida no pedido de impugnação, destaco que não merecem acolhimento. De início, a CCR é uma associação privada, não tendo integrante da administração pública direta ou indireta, e, portanto, não sujeita aos ditames do dispositivo legal avocado. Quanto aos argumentos de violação do informalismo, pois desconsiderou a real garantia física da usina, como já foi dito, a CCR deve considerar os dados e parâmetros modelados da usina não a expectativa do valor físico real. Quanto à violação dos princípios da razoabilidade, finalidade e culpabilidade da conduta diversa, destaco que a CCR cumpriu todas as premissas constantes no procedimento de comercialização, no módulo 6, sub-módulo 2, notificação e gestão do pagamento de penalidades, ou seja, todas as exigências legais foram cumpridas e que a existência de sanções existentes para prevenir o descumprimento das regras e normas, assim tendo que não há violação dos princípios citados. Assim, diante dos postos, concluo que o agente foi o único responsável pelo descumprimento das obrigações de manutenção de laxo para a totalidade de suas vendas, não sendo possível alocar sua responsabilidade em terceiro com o fulcro de isentá-lo. Por fim, os procedimentos adotados pela CCR para aplicação da penalidade por insuficiência de laxo seguiram os trâmites usuários da Câmara e que não foram identificados com as que afrontas ao princípio do contraditório da ampla defesa. Diante dos postos do que consta no processo 48.500.00.42.14.2014.54, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de pugnação interposto pela 7 caminheiras S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que determinou a penalidade de multa por insuficiência de lastro de energia, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de pugnação interposto pela 7 caminheiras S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que determinou a penalidade de multa por insuficiência de laço de energia. Bem, nós temos ainda três processos, já que um dos itens do bloco vai precisar ser destacado, o item 24. Eu indago dos senhores se querem prosseguir com a reunião até concluir a pauta ou interrompemos e retornamos à tarde. Deve continuar, né? Eu já comi meu bolinho e saí ali e vamos embora. Pô, isso não é justo. Nem trouxe o bolinho pra nós, né? Tá bom, então continuamos o próximo item. Tchau. Tchau.